Na manhã desta quinta-feira, policiais civis e militares estiveram no sítio onde o crime aconteceu no bairro São Cristóvão na noite desta quarta-feira. Eles ouviram vizinhos e familiares na tentativa de chegarem ao autor do crime. Segundo informações apuradas pela polícia, um homem chegou armado aqui na propriedade da família e pediu pelo cofre. Neste momento, a vítima teria reagido a esse suposto assalto e entrado em luta corporal com o homem, mas foi atingida por disparos. A mulher e a filha da vítima, que também estavam na casa, tentaram interagir e acabaram também agredindo esse homem a pauladas. Mas ele fugiu para uma região de mato, aqui perto da propriedade, e não foi mais localizado. Imagens de câmeras de monitoramento que circulam em redes sociais registraram parte dos fatos. No vídeo, é possível ver Jair Wailitzer na parte de fora da casa, já atingido pelos disparos, correndo com um pedaço de madeira na mão. Em seguida, ele cai e o criminoso se aproxima. A filha e a esposa entram em luta com o homem e chegam a acertá-lo com uma madeira. Logo após, o criminoso foge. Jair, que era radialista em Francisco Beltrão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia investiga o caso, que está sendo tratado inicialmente como latrocínio. Inicialmente, eram os vizinhos que ligaram, que era uma situação de violência doméstica, porque ouviram a esposa gritando, a mulher gritando. Então, inicialmente, chegou para o centro de novembro, que era uma violência doméstica. Quando nós chegamos no local, nos deparamos lá com uma cena horrível, onde o cidadão já estava em óbito, a esposa e a filha tentaram socorrer o marido numa tentativa de assalto, e só não foram alvejadas porque, provavelmente, a arma do marginal ou não tinha mais munição, ou falhou para tentar alvejar a filha também e a esposa. E elas daí acabaram utilizando um pedaço de madeira lá e ele acabou fugentando. E, na sequência, foi ligado já para o SAMU, mas, infelizmente, já estava em óbito. Ali, por ser uma região de mata, nós tivemos uma certa dificuldade para localizar e tentar prender em flagrante aqueles marginais. Mas, em contato com a polícia civil, ficou ali alguns vestígios. A polícia pericial, a polícia técnica, foi chamada no local para fazer algumas perícias e já colher alguns vestígios. E, provavelmente, na sequência, através da investigação, poderão ser identificados esses dois ou mais marginais que participaram desse latrocínio. Jair trabalhou por muitos anos na Rádio Educadora e, atualmente, cultivava hortaliças no sítio com a família e trabalhava na Rádio Princesa aos finais de semana. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal do município e, até o fechamento desta reportagem, a família não havia divulgado informações sobre o velório e sepultamento.